Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Manhã do dia 23 de fevereiro, 23 de fevereiro, uma terça-feira, né? Gente, esse espaço aqui é o que a gente tem, é o que a gente dispõe para... Deixa eu só fechar aqui, peraí. É o espaço que a gente tem para falar o que está no coração, o que está na mente, o que está atravessado na garganta. E geralmente a gente usa para cobranças, para reivindicações. E a gente quer usar esse espaço e pedir que vocês compartilhem, porque é para fazer um pedido muito especial. Um pedido para Deus. E eu não quero fazer esse pedido sozinho. Quero fazer esse pedido com cada um de vocês que nos acompanham diariamente. Deixa eu dizer aqui. Desde que eu cheguei em Floriano, fiz amizade com muitas famílias, e hoje a minha história de vida está praticamente toda aqui. Dentre essas pessoas, através de um colega de trabalho, conheci uma família maravilhosa. E nessa família, a mãe dessa família, a chefe, a líder, que quem manda na família, que cuida de tudo, é a mãe mesmo. Ela, nesse momento, está prestando de todos nós. É a dona Raimunda Jacinto de Souza. Raimunda Jacinto de Souza é uma senhora formidável, uma mãe amorosa. Cuida bem da sua família. E nesse momento, nesse instante que nós estamos aqui com vocês, ela está na UTI do hospital. Ela está aqui no hospital Tiberi Nunes. E um fato interessante. Dentre as pessoas da família, tem a Rita. A Rita, para mim, com todo respeito a todos os colegas da Secretaria de Saúde, mas ela é uma referência. Por que é uma referência? Sempre que eu preciso tirar uma dúvida, sempre que alguém tem algum problema, que está emperrado e tal, que eu vou na Secretaria, é lá onde a Rita fica que eu procuro. Rita, como é que a gente faz com isso aqui? O que está acontecendo? Aí ela não só me explica, como direciona o caminho certo para que a coisa ande. E através dela a gente tem conseguido resolver o problema de algumas pessoas. E agora é a Rita que está pedindo. Eu transmito esse pedido que vocês, que nos acompanham todos os dias, que acompanham todas as nossas postagens, que conhecem o nosso dia a dia, Nesse momento, coloque a Dona Raimunda Jacinto de Souza nas orações de vocês. Independente da religião, se você é católico, reza todos os dias, coloque o nome da Dona Raimunda Jacinto de Souza na hora da sua reza. Se você é evangélico, coloque nas suas orações. Enfim, na hora que você for pedir a Deus por você, pela sua família, pelos seus amigos, lembre do nome, para que ela possa sair da UTI, ir para a enfermaria comum, e ficar recebendo a visita normal da Rita, da família, dos amigos, e em seguida possa voltar para casa para cuidar de seus filhos, cuidar da sua família, cuidar da sua casa tão bem como ela cuida. A Priscila Viana está dizendo aqui, Bom dia, JC, 24 horas, peço oração para meus dois cunhados que estão com Covid-19. Um está entubado e sedado, e outro está internado em leito clínico. Priscila, qual o nome dos seus cunhados? Por favor, manda bem aí, viu? Aí, gente, vamos pedir. Olha, nós sabemos que a nossa passagem aqui na Terra, ela é provisória, mas muitos de nós, durante essa passagem, têm missões importantíssimas. Todos têm missão importante, mas uns, a missão se torna mais importante. E a dona Raimunda, com certeza, se enquadra. Então, tem muita gente esperando pela volta dela. E a família, não somente esperando, desejando, pedindo, como precisando. Ela é aquela mãe assim, que agrega todo mundo, que soma, entendeu? Ela é uma criatura maravilhosa. Fala mansa, serena. Até não falar, ela transmite tranquilidade para a gente. Não é de estar gritando. É uma criatura maravilhosa, abençoada. E está nesse momento, nessa situação. Eu ontem encontrei com a Rita, quando ela falou da situação. Depois eu fui na casa dela. A gente começou por mais tempo. E a gente deu para perceber a aflição da Rita, que é a aflição de toda a família. E sei também que é a aflição, a preocupação de todas as pessoas que conhecem a dona Raimunda. É por isso que eu, nesse momento, a gente para tudo que a gente vem fazendo em termos de cobranças, em termos de críticas, em termos de observação acerca do conjunto da obra chamada coronavírus. E volta as nossas atenções, a nossa fala, somente para esse pedido, gente. Coloca, a partir de agora, não sei qual é o horário que você costuma fazer a sua oração, mas seja qual for o horário, coloca o nome da dona Raimunda Jacinto de Souza, as suas orações. Vamos ver se a menina diz aí o nome do cunhado dela, a Priscila, também, para que a gente possa incluir. Depois a Priscila comenta aqui, coloca o nome do seu cunhado e as pessoas que nos acompanham, eu vou fazer esse pedido também, tá bom, gente? Então, pegue esse vídeo, manda para alguém, compartilha, para que a gente possa fazer uma corrente de oração forte a favor da dona Raimunda Jacinto de Souza. Inclua o nome dela no livro de oração de vocês. É uma pessoa que está, nesse momento, sendo cuidada pelos médicos do Hospital Tiberio Nunes, do setor Covid, mas são as mãos de Deus que estão operando nas mãos dos médicos, viu? E as nossas mãos postas, de joelhos, ou seja como for, a maneira que você faça, mas peça a Deus e inclua o nome dela nos seus pedidos, tá bom? Gente, nós vamos encerrar por aqui. A Priscila está dizendo aqui é Eivon Silva Carvalho e Elton Silva Carvalho. São mais duas pessoas. Na verdade, a gente sempre pede por todos, a gente sempre pede por todos, tem muita gente sofrendo, mas hoje o pedido é para a dona Raimunda Jacinto de Souza e também aqui para os cunhados da Priscila que é o Eivon Silva Carvalho e Elton Silva Carvalho. Vamos pedir por eles também, porque a família está esperando e precisando deles de volta para as suas casas, está bem? Vamos encerrar por aqui agradecendo a cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe a todos nós e em especial a dona Raimunda Jacinto de Souza e o Eivon Silva Carvalho com o seu irmão Elton Silva Carvalho, que Deus abençoe a todos nós e a gente volta amanhã, se Deus quiser.